Com seu texto aberto, o texto da escritura, na carta aos hebreus É um texto precioso, com muitas instruções, muito rico E nós vamos fazer a leitura a priori do versículo 4 Depois, à medida que nós avançarmos na exposição A gente vai lendo até o versículo de número 17 Hebreus 12, versículo 4, até o versículo de número 17 Uma vez mais, eu lhes convido a fechar os olhos e a buscar a face de Deus Senhor Deus, nós acabamos de cantar que o nosso desejo é prosseguir em conhecer o Senhor Mas nós sabemos que esse desejo, esta afeição da alma, não é uma coisa do esforço humano Apenas É sobretudo uma ação graciosa do Senhor que vem até nós e que se revela Que se revela por meio das escrituras Então que nessa noite o texto santo Abra os nossos olhos para que tenhamos condição de ver a tua grandeza Tua beleza, tua glória, tua majestade, tua bondade, teu amor Para que o nosso coração aprenda a se aquietar e a descansar no Senhor nosso Deus Nas tuas divinas e gloriosas promessas Alcance a nossa mente, o nosso coração E leva-nos, ó Deus, a conformação do Senhor Jesus Nosso irmão mais velho, teu filho Teu filho unigênito, aquele por meio de quem nós adentramos a tua presença e buscamos ao Senhor nosso Deus em oração Que o teu espírito, o espírito de Cristo, o espírito da verdade, o espírito da palavra Atue em nós, em o nome dele, em o nome de Jesus Nós te pedimos isso, amém Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz assim Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue Diz a palavra de Deus Irmãos, a educação A educação de filho Ela precisa abarcar Em primeiro lugar, conteúdo Nós que tivemos o privilégio da parte de Deus De sermos contemplados com filhos, agraciados com filhos No ensino dos nossos filhos, a gente precisa ter conteúdo A gente precisa dar para os nossos filhos conteúdo Mas além do conteúdo, a gente precisa oferecer para os nossos filhos Exemplo, modelo, a gente precisa casar conteúdo com modelo Com exemplo, para que os nossos filhos vejam os conceitos por meio do modelo Da nossa vivência E além disso, na educação de filhos, em terceiro lugar, é preciso que haja disciplina Conteúdo, modelo e disciplina Essas coisas, se a gente quer educar bem os filhos A gente precisa fazer a conciliação dessas verdades Conteúdo, modelo e disciplina E Deus, como nosso pai perfeito Como um pai amoroso Como um pai responsável Ele oferece isso Ele oferece conteúdo Ele dá para os seus filhos conteúdo Ele dá para os seus filhos a instrução Ele orienta, ele informa O intelecto dos seus filhos sobre aquilo que eles precisam saber Que eles precisam absorver E além disso, na dinâmica da graça de Deus Deus oferece modelos Deus vai colocando diante de nós exemplos Para a gente ter condição de aprender com os exemplos O que fazer e o que não fazer E além disso, Deus como um pai amoroso Ele é um pai que disciplina os seus filhos Deus disciplina sim os seus filhos E ele o faz porque o seu coração terno É um coração amoroso Ele ama os seus filhos E portanto, ele não quer que os seus filhos Enveredem por um caminho tortuoso E tantas vezes, como um pai amoroso Ele usa o chicote da disciplina E meus irmãos, aqui para introduzir Essa nova parte, esse novo bloco da mensagem de Hebreus O escritor, ele vai usar no seu ensino Uma outra imagem A semana passada, nós vimos que ele usou a imagem do atleta Da maratona cristã E desta feita, ele vai usar uma mensagem Ou um conceito, ou uma figura Que tem a ver com essa vivência do lar Da família, para ensinar os seus filhos Mas antes de fazê-lo A partir do versículo de número 5 Ele vai utilizar ainda uma figura da luta De um lutador De alguém que se encontra como que talvez Numa espécie de arena Numa batalha que vai se travar numa arena E você só pode sair dali Talvez você será recolhido dali Por meio da morte Você não vai subsistir Porque a luta vai tornar-se tão ferrenha Que vai ter derramamento de sangue E é com essa figura que o escritor, os hebreus Agora, está introduzindo esse novo bloco de ensino Para encorajar os seus irmãos Para que essas pessoas possam entender o que Deus quer para elas Para que elas possam viver de acordo com a palavra de Deus Nesse momento, então Ele vai introduzir no versículo 4 Dizendo assim Ora, na vossa luta Esse é o conceito É conceito de batalha mesmo De alguém que está frente a um inimigo grandioso E ele precisa encarar Então ele vai dizer Ora, na vossa luta contra o pecado Qual é o inimigo? O inimigo é o pecado Ainda não tendes resistido Até a morte Então ele está usando essa figura E no outro momento Em uma outra situação No capítulo de número 11 Filho, dê um pouquinho de retorno para mim, por gentileza No outro capítulo No capítulo 11 Como ele já apresentou os heróis da fé No versículo 37 Ele já falou que alguns tiveram que correr essa maratona Que tiveram que enfrentar a morte Vejam vocês E é nessa informação Nessa forma de trazer os exemplos E incentivá-los A não desistir da luta cristã Da vida cristã No versículo 37 Ele vai dizer assim Foram apedrejados Provados Cerrados pelo meio Mortos a fio de espada Então ele vai dizer Olha Vocês estão enfrentando um tempo difícil Mas vocês não tiveram que enfrentar O que muitos tiveram que enfrentar Vocês não tiveram que enfrentar Uma luta Nessa luta contra o pecado Ainda vocês não tiveram que Que serem submetidos Ao derramamento de sangue Ninguém morreu Nesse momento Embora a situação fosse Muito difícil Muito difícil Além de usar os heróis da fé Ele usa o exemplo maior Que é o Senhor Jesus Que está pertinho No versículo de número 3 Ele diz assim Considerai, pois, atentamente Aquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores Contra si mesmo E que oposição foi essa? A oposição que levou O Senhor Jesus A derramar o seu sangue Na cruz Ele está dizendo Vocês não tiveram ainda Que enfrentar esse tipo de luta Vocês estão lutando A coisa está difícil Mas vocês ainda Não tiveram que derramar Nenhuma goita de sangue A partir disso Ele então vai usar A figura agora Para ensinar A figura do lar Que vai envolver Dentre outras coisas A disciplina Então nós vamos Dividir agora A partir do versículo 5 Até o 17 Em três verdades Três blocos Sobre esse conteúdo Que versa sobre a disciplina A disciplina Em primeiro lugar Ela visa a nossa santificação Versículo 5 Até o 11 A disciplina visa A nossa santificação Em segundo lugar Do versículo 12 a 13 A disciplina visa A nossa postura Corrigir a nossa postura E em terceiro lugar E em terceiro lugar A disciplina visa A nossa conduta Nós vamos olhar Esses três blocos Olhando para esse texto Então Concentrado e com a Bíblia Aberta Como um crente Iberiano Para ver se de fato É assim Eu lhes convido A me acompanhar Então veja aí Nesse primeiro bloco A disciplina Visa a nossa santificação Olhe o versículo 5 Até o versículo 6 Porque nesse primeiro bloco Meninos Os meninos que gostam De anotar Primeiro bloco A disciplina Visa a nossa santificação Nós vamos construir Ou perceber nesse texto Cinco verdades Que eu vou compartilhar Com vocês já já Então Anota aí O primeiro bloco A primeira verdade E depois Debaixo desse bloco Cinco verdades Que esses versos Vão nos fornecer Então olhe o versículo 5 E estáis esquecidos Da exortação Que como a filhos Discorre convosco Filho meu Não menosprezes A correção Que vem do Senhor Nem desmaieis Quando por ele És reprovado Porque o Senhor Porque o Senhor Corrige A quem Ama E açoita A todo filho A quem Recebe Então Aqui ele está falando Olha Vamos dar uma olhada Por que Da disciplina Qual o propósito Da disciplina E aqui nós vamos ver Cinco verdades Então a primeira verdade Então A base bíblica Da disciplina Ele vai Antes de desenvolver O seu ensino Fornecer uma base Bíblica Que eu quero Eu quero apresentar a vocês Que existe um fundamento Bíblico Do antigo testamento Para essa matéria Para que vocês percebam Que eu não estou Utilizando Ou tirando isso Da minha cabeça Não Vocês bem conhecem E notem Irmãos Que antes disso Antes de avançar Uma pergunta É preciso ser Feito aqui Por que Irmãos Por que Os cristãos Enfrentam Tantos problemas No mundo Por que Que os crentes Enfrentam Tantos problemas No mundo É sabido Que as vezes As pessoas Que estavam Em inimizade Contra Deus Alienadas de Deus De repente Elas escutam O evangelho Respondem O chamado do evangelho Pela fé E pela obediência E de repente Tudo muda A relação dela Com Deus Muda No sentido De que ela Que era inimiga De Deus Agora se torna Amiga de Deus Filha de Deus Então não há mais Essa relação De inimizade Contra Deus Mas a relação Dela no mundo E com o mundo E com as pessoas É alterada E a riboca Disso vem Os problemas Vem as crises Vem as perseguições Um tantão de coisas Surge para aqueles Que aceitam Que acolhem O evangelho E esses irmãos Estavam passando Por isso Experimentando isso E o que Que o escritor Está propondo E ensinando Ele está mostrando O seguinte Que o sofrimento Ele é usado Como instrumento Na correção Dos filhos de Deus É claro Que há sofrimento Que Deus envia E há sofrimento Que Deus permite Que Deus permite Para nos ensinar Às vezes Preste atenção nisso Às vezes Até a sua Crise conjugal É um tipo De sofrimento Que Deus vai usar Para disciplinar você Para descortinar O que está No seu coração Para revelar Quais são As suas reais Disposições Do porquê Que você age assim De como que você Está lidando Com as coisas de Deus Então Deus vai usar Esse arsenal Amplo Diverso Para nos corrigir Então o que o escritor Faz Antes de avançar É mostrar o seguinte Olha A disciplina de Deus A disciplina desse pai amoroso Ela tem relação direta Com o sofrimento Enfrentado pelos cristãos Às vezes É uma enfermidade Que bate a porta Às vezes É um diagnóstico Que mexe com as suas estruturas Que vai desestabilizar Sua família Deus vai usar E tantas vezes Usa Esses mecanismos Para nos corrigir Com que propósito? Para nos fazer sofrer Porque Deus gosta De nos ver sofrer Não Porque Deus quer Que a gente tenha Uma guinada Que a gente suba Que a gente cresça E embora a gente possa Crescer De outros De outros modos Por outros meios Na manifestação Da graça de Deus Tantas vezes Ele usa o sofrimento As perseguições As batalhas da vida Para forjar em nós O caráter do seu filho Jesus Para nos levar A conformação Do filho dele Do Senhor Jesus Então o sofrimento Faz parte da disciplina De Deus Que ele usa E para fundamentar isso Então Ele se dirige Aos seus leitores Dizendo assim Estáis esquecidos? Vocês esqueceram? Que isso é bíblico? Vocês tiveram um apagão Da memória de vocês? Vocês já foram instruídos? Vocês estão Familiarizados Com essas verdades? Não é novo Que eu vou falar Com vocês Mas se faz necessário Trazer a memória De vocês Novamente Essa verdade Vocês estáis esquecidos Da exortação Que como a filha Eles discorrem E aí você Nota que o tom Da exortação Ele tanto é amável Quanto ele é solene Filho meu Qual é a exortação? Veja como é amável A instrução Como que é Revigorante Para o coração Que está sofrendo Os embates da vida E escutar Que na verdade Registrada Do antigo testamento E agora No novo testamento A disciplina tem a ver Com essa Forma amável De Deus Se dirigir aos seus Filho meu Filho meu Não Menosprezes A correção Que vem do Senhor Não dê de ombros Não despreze Este recurso Que Deus usa Porque isso tem a ver Com a correção Que esse pai amoroso Faz E vocês precisam Ser recordados disso Nem desmaieis Quando por ele És reprovado E aqui irmãos A palavra chave Nesse primeiro bloco É correção Você vai ouvir Ou você vai perceber Por várias vezes O verbo corrigir Correção Que vai sendo utilizado O tempo todo Associado com A disciplina Com a disciplina E aqui O conceito grego É Paideia Paideia De onde vem a palavra Também psiquiatria A Pedagogo É dessa É dessa Mesma raiz Que vem essa palavra Para dizer o que? Que a correção Tem a ver com instrução Tem a ver com treinamento Tem a ver Com disciplina Né? O que Deus está fazendo É treinando vocês Conforme Diz O pastor de vocês Gosta de dizer Né? Para criar musculatura Espiritual em vocês Então Deus está Agindo E o que vocês Precisam entender Em primeiro lugar Que a disciplina Não é uma demonstração De desamor Deus faz isso Não é porque ele Não ama vocês Pelo contrário Ele faz isso Porque ele Ele vos ama Porque o senhor Corrige a quem Ama Irmãos A disciplina É uma prova Do amor de Deus E é meio paradoxal Né? Porque Quando a gente Experimenta Ou quando a gente Passa É levado Conduzido a disciplina Pelo fato De doer A gente fala Assim Não parece Que isso é Demonstração De amor Mas é o que O texto está dizendo E é o resultado Disso É o amor De Deus O contrário É verdadeiro Se um filho Não é disciplinado Nós vamos ver Mais adiante Esse filho Deve ficar preocupado Deve ficar preocupado Porque quando Deus Empreende Essas ações Para treinar Para fazer crescer Para instruir Deus o faz Porque ama Os seus filhos Deus o faz Porque ama Os seus filhos Agora Me permita aqui Fazer um esclarecimento Porque as vezes A gente vai usando Conceitos bíblicos E teológicos E parece ser Uma coisa só Enquanto que na verdade Em tantas situações E circunstâncias Esses conceitos Não são a mesma coisa Disciplina e julgamento Disciplina e julgamento Qual a diferença? Qual a diferença? Existe diferença Entre disciplina E julgamento Existe diferença E eu Tento esclarecer Isso para você Primeiro Disciplina É para o cristão A disciplina É endereçada Apenas Aos filhos De Deus Só os filhos De Deus São disciplinados Aqueles que Foram atraídos Aqueles que Foram regenerados Eles são disciplinados Eles tem uma relação De filiação com Deus O cristão é filho de Deus E porque ele é filho de Deus Preste atenção nisso Ele não experimenta julgamento Porque os seus pecados Já foram punidos E julgados em Cristo Então quando Deus nos disciplina Ele não está nos julgando Porque ele julgou Os nossos pecados No filho dele Na cruz Agora O julgamento É para o descrente Deus julga Deus pune Os descrentes Os que não foram Reconciliados O descrente Ele não é disciplinado Ele é julgado Ele é punido Por Deus Por quê? Porque ele se encontra Numa relação De inimizade Contra Deus Eu exemplifico isso Com um texto Que nós usamos Por ocasião Da ceia Em algumas vezes Que está na primeira carta De Paulo aos corintios Embora lá apareça O verbo julgar Mas eu gostaria Que você Escutasse E prestasse atenção No conceito Disciplinar O que é que Paulo Está dizendo? Ele está dizendo Que instruindo Aqueles crentes Da igreja de Corinto Capítulo 11 Aqueles crentes Estavam participando Da ceia de um modo equivocado Leviano E aí Paulo diz Olha, vocês precisam Fazer um autoexame Na hora de participar Da ceia Vocês não podem Participar da ceia De modo indigno Porque quem participa Da ceia de modo indigno Come, bebe juízo Para si E aí Paulo dá instruções E de repente Paulo vai dizer É por isso que tem No meio da comunidade Alguns que estão doentes Alguns que estão fracos E entre aspas E alguns que morreram Antes do tempo Uma pausa aqui Irmãos Deve ser uma postura Nossa De santidade De santificação De reverência Em toda e qualquer Reunião solene Dos crentes Mas não participe Da ceia do Senhor De qualquer maneira Porque você pode Ficar espiritualmente Adoecido Você pode ficar Espiritualmente Enfraquecido É o que diz o texto E você pode colher Como a disciplina De Deus A morte Entre aspas Antes do tempo Paulo vai dizer É por isso que tem No meio de vocês Alguns que estão fracos Alguns que estão doentes E alguns que morreram E aí ele vai chegar E aí ele vai chegar Nesse ponto E vai dizer A diferença Entre julgamento E entre disciplina Ele vai dizer assim Quando nós julgamos A nós mesmos O critério do autoexame Somos Me permita retomar Ele vai dizer assim Porque se nós julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Com o mundo Mas quando julgados Dentro desse crivo Do autoexame Somos disciplinados Pelo Senhor Para não sermos Condenados Com o mundo Paulo está dizendo Tem alguns de vocês aí Que passaram Pela disciplina Da morte Para não serem Condenados Com o mundo Alguma coisa Como aconteceu Com Ananias e Safira O que aconteceu Com Ananias e Safira Foi disciplina Disciplina Tanto neles Porque eles eram Crentes E tentaram Ludibriar o Espírito Santo De Deus E para servir De exemplo Também para a igreja Para que ninguém Minta ao Espírito Santo E a pessoa Do Senhor Nosso Deus e Pai Então disciplina Não é a mesma coisa Que julgamento Que punição Disciplina É para os filhos De Deus Julgamento E punição Acontece para O descrente O descrente Ele é disciplinado Ele é julgado Melhor dizendo Eu ouvia Penso que o pastor Robson também estava Nessa exposição Na conferência fiel Desse ano O Marcos estava Também Creio que Ouviu E alguns que acompanharam Talvez tenham escutado Que o pregador Citava um exemplo Do amigo De infância Cujos pais Trabalhavam na feira Como feirantes E eles tinham Uma barraca Que trabalhava Com pão Com carne Com aquelas chapas Então fatiava A carne Essa coisa toda Conhece Esse mecanismo A gente chega Ali na feira E está ali Carne Linguiça Aquela coisa toda E você pede Para preparar Um sanduba Para você E recheia E o filho Então do casal Teve vontade De comer alguma coisa Que não estava ali Naquele cardápio E ele então Como filho Ele foi na gavetinha Do pai e da mãe E meteu a mão E pegou um dinheirinho Os pais voltaram Olharam Falei Está faltando dinheiro aqui Meu filho O que aconteceu? Você pegou? Não peguei Não peguei 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 E aí A mãe e o pai Pasmem Pegou a mão do menino E foi na chapa E fritou a mão do menino É uma disciplina drástica Mas esse pregador Dizia que hoje O amigo já adulto Diz o seguinte A disciplina dos meus pais Evitou que eu me tornasse um ladrão Estão percebendo? Deve ter doído A alma daquele menino E não estou recomendando Que ninguém adote Esse mesmo método Não é essa a questão Mas ela foi proveitosa Hoje adulto Ele olha para o seu histórico E chega a reconhecer Eu poderia ter me tornado um ladrão Se os meus pais Não tivessem descoberto Aquele delito E não tivesse agido De modo enérgico Eu teria enveredado Por um caminho Da falsidade Do apropriar Das coisas Alheias E certamente Deve ter doído Nos pais Mas os pais Fizeram isso Porque os pais Amavam aquele filho Disciplina Tem a ver com o amor De Deus Quem é alvo do amor De Deus Recebe a disciplina De Deus Deus é um pai amoroso E porque é um pai amoroso Ele decide nos disciplinar E ele o faz Com uma demonstração Ou como uma demonstração Do seu amor Quem não é alvo Quem não é alvo do amor De Deus Não é disciplinado É entregue É a mercê Da sua própria sorte Mas Deus é o nosso pai E não é o nosso juiz Aquele que ele tinha que fazer Como juiz Ele fez em Cristo Na cruz Agora o que ele faz Ainda que doa Ainda que seja Extremamente desconfortável É Nos disciplinar Em segundo lugar A segunda verdade Desse primeiro bloco A disciplina Visa a nossa santificação A primeira É mostrar a base bíblica A segunda É o perigo Da ausência Da disciplina O perigo Da ausência Da disciplina Versículo 7 Ao versículo 8 Diz assim É para a disciplina Que perseverais Deus vos trata Como filhos Pois que filho Há que o pai Não corrige Mas se estáis Sem correção Preste atenção Se estáis sem correção De fato Todos se tem Tornado participantes Logo Todos se tem Tornado participantes Logo Sois bastardos E não Filhos A ausência Da disciplina É uma demonstração Não de relação Filial Mas de relação De uma pessoa Que é considerada Na linguagem aqui Do escritor Um bastardo Um bastardo Como é que era isso? O filho mesmo O filho legítimo Da relação Conjugal Das pessoas Naquele contexto Sócio Econômico Histórico Ele contratava Pessoas Para ensinar O filho Ele treinava O filho Ele dava instrução Para o filho Ao passo Que para o bastardo Não Era só destinado A mesada Mas ele Ele ficava Distante Ele não experimentava Aquelas mesmas coisas Que um filho legítimo Experimentava Então o escritor Os hebreus Estão falando assim Olha A ausência De disciplina É perigoso Porque pode estar Revelando Que você Não está Inserido Numa relação De adoção Com Deus A disciplina Não é tolerável Não é plausível Que os pais Disciplinem Seus filhos Na escola Nem pensar Não pode disciplinar Não pode disciplinar O mundo é outro Isso traumatiza Isso traumatiza A criança E se ficar disciplinando Esse menino Esse menino Vai se tornar Vai precisar De um terapeuta De um psicólogo Então é o grito Da psicologia moderna Porém como resultado Desse grito Que foi acolhido Temos crianças Sem freio Crianças Sem freio Adolescentes Sem freio Sem respeito Nós temos Produzido Na nossa atual A situação E circunstância Delinquentes Porque foi removido E a remoção Da disciplina Não é nada bom É perigoso É uma tragédia Para a formação De uma sociedade Saudável Eu cito Cito mais uma Para você E drástica Daquelas que você Vai para casa Pensando assim Meu Deus Crianças Os pais de vocês Não vão agir assim Com vocês Mas quando finalmente Eu pude ir para a escola Lá na roça Era chamado grupo Até a quarta série Que era o equivalente Hoje ao quarto ano Sei lá Alguma coisa assim Um coleguinha É porque Estava ali todo mundo Tudo junto e misturado Um professor para todo mundo Primeiro, segundo, terceiro, quarto Estava todo mundo ali Então era uma coisa assim Maluca Mas um colega Mais velho Ele fez Alguma coisa Que não se devia fazer E quando o professor olhou O professor me mirou Quem ele achou Ele me achou E achou E deduziu A partir daquilo Que eu era o infrator E então O professor me acusou E eu me justifiquei Falei Não foi eu não Professor Não foi Não foi E eu fui me aborrecendo Criança Coração arredio E soltei-lhe um palavrão Sabe o que ela fez Ela pegou a vara E me deu uma varada Aqui nos lábios Eu fiquei como aquelas irmãs Que faz o uso do Botox Pensei que eu ia encontrar No meu pai Abrigo Quando eu chegasse em casa Vocês estão pensando Que ele ficou do meu lado? Professor é autoridade Deve ter feito alguma coisa mesmo É desse jeito Mas a psicologia moderna Vem e diz Eu não estou dizendo Que a professora Dona Marta Marcou a minha vida Dona Marta Não estou dizendo É minha amiga Recentemente eu fui de férias Fui visitar Ela está bem velhinha Claro que eu nem toquei no assunto Para não azedar o coração Mas irmãos Trágico Agora Se essa questão social acontece E ela é trágica Quanto mais na relação com Deus Deus está dizendo Olha Esse tipo de coisa Não convém Não é Saudável Não se pode fazer isso Não se pode fazer isso Se a psicologia moderna Da permissividade Tudo pode Estivesse correta Irmãos Então nós teríamos Uma nação de santos De pessoas melhores E nós não temos isso Agora Retire Se Deus retira A disciplina de nós De crianças mais crescidas A coisa Degringola Sai do eixo Deus está dizendo Olha Mas se estáis Sem correção Versículo 8 De que todos Se tem tornado participantes Logo Sois bastados E não filhos Irmãos Se os nossos filhos Na rua Onde nós moramos No convívio Com os filhos Dos nossos vizinhos Cometem alguma estripulia Juntos Nós não estamos Autorizados A disciplinar O filho do vizinho Por quê? Por uma simples razão Ele não é nosso filho Mas os nossos filhos Nós temos que disciplinar E é isso que Deus faz Se não é filho meu Eu não disciplino É bastardo Mas se é filho meu Pela adoção em Cristo Eu disciplino E não deixo com que Fique ausente A disciplina A disciplina É prova Da nossa filiação Quando Você está passando Pelo que você está passando E você encara A partir desse prisma Deus está usando isso Para me forjar Para esculpir A imagem de Cristo Em mim Na minha alma Para me tornar Mais dócil Mais manso Mais humilde Mais parecido Com o Senhor Jesus É prova É prova da filiação Você é filho de Deus E o contrário Também é verdadeiro Terceiro Analogia da disciplina Versículo 9 Além disso Tínhamos os nossos pais Segundo a carne Que nos corrigiam E os respeitávamos Não havemos de estar Em muito maior submissão Ao pai espiritual E então viveremos Agora ele usa A figura da analogia É sabido O que ele está dizendo Trazendo essa figura Da casa Do convívio Da educação É sabido Que os seus pais Os pais terrenos No contraste Com o pai celestial Eles Realizavam A disciplina Nós sabemos disso Então o que ele está fazendo Ele está extraindo A experiência Uma analogia humana Trazendo isso Como valor didático Para ensinar Sobre a disciplina Que Deus realiza Com seus filhos É como se ele Se ele tomasse Partisse Do princípio inferior Para o princípio superior Do menor para o maior Exemplifico isso Quando ele usa Essa mesma figura de pai Quando ele fala assim Olha Se um filho Pede um pão ao pai O pai não dá uma cobra Se o filho O pai não dá uma pedra Se o filho pede A um peixe O pai não dá cobra Aí ele vai dizer Ora Se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais o vosso pai celeste Agora Muda De endereço E vem para O aspecto da disciplina Analogia Então parte do inferior Para o superior Os pais aqui de baixo Disciplinam seus filhos Porque sabem Do valor da disciplina E aí o pai de cima O pai eterno Também Realiza a disciplina É a princípio da analogia Os filhos imperfeitos Eram disciplinados Por seus pais imperfeitos E se a disciplina Exercida Por nossos pais imperfeitos Valorizava o princípio Da autoridade Quanto mais A disciplina realizada Pelo nosso pai celestial Quando os nossos pais Nos disciplinavam O que que acontecia? O texto vai dizer Que isso Levávamos Levávamos A respeitá-los Se Deus nos disciplina Ele vai nos levar Também A maior submissão E não a rebelião É submissão Porque os filhos Compreendem o valor Dessa Dessa demonstração De Deus Em quarto lugar A finalidade Da disciplina Olha o versículo 10 Que ele vai dizer Pois eles Nos corrigiam Por pouco tempo Segundo o melhor Lhes parecia Porém Deus porém Nos disciplina Para aproveitamento Afim de sermos Participantes Da sua Santidade Diz o texto Propósito de Deus Irmãos Olha só Eu cito Alguma vez aqui Outro dia Um irmão falou Que eu falo demais Na minha esposa É porque eu a amo É porque ela é Minha auxiliadora Mas eu nessa Nessa didática Nessa dinâmica De ser pai Do privilégio de ser pai Em alguns momentos Eu tive que disciplinar Os meus filhos E às vezes E às vezes Eu excedia E aí que entrava O auxílio Da minha esposa Que ela me ajudava A tentar moderar Por que os pais Eles fazem isso Como o texto Está dizendo Aqui Pois eles nos corrigiam Por pouco tempo Segundo o melhor Lhes parecia É segundo O melhor Lhes parecia Por quê? Porque quando a gente Disciplina Os nossos filhos O que está movendo Nosso coração É exercitar disciplina São valores Que nós temos São crenças Que nós temos Legados Às vezes de família Era aí que Às vezes Eu patinava bastante Porque eu tinha Um legado rural E às vezes Excedia Na dose Na medida Daí minha esposa Ia me ajudando Não meu amor Não é assim não E tal Essa coisa toda Mas era segundo Me parecia ser melhor Às vezes Eu estava coberto De razão Na plenitude Às vezes Eu falhava Na metodologia No excesso Mas eu tinha valores Eu tenho valores Eu tenho crenças Agora Pensa isso E transporta Para a visão Do pai Que exercita A disciplina Na medida certa Da maneira correta Com o propósito Correto Com o objetivo Mais elevado Por quê? Porque ele quer nos levar A sermos participantes Da santidade dele A sermos parecidos Com ele Para que as pessoas Nos olhem E vejam e digam Assim É a cara do pai celestial Esse menino Como ele se parece Com Deus A conduta dele O estilo de vida dele Se parece com Deus Então Deus usa um método Deus usa um conteúdo Deus tem uma escola Na qual ele nos coloca Para que sejamos forjados E participantes Da santidade de Deus Da santidade de Deus Ele quer nos fazer crescer Evoluir Compreender Conhecer mais E mais Quem ele é E para fazer isso Que ele usa Como finalidade A disciplina Que tem a ver Com o sofrimento Como nós iniciamos a mensagem A primeira vez Que os discípulos Entraram no barco No mar da Galiléia Eles enfrentaram As ondas Bravias Daquela tempestade E aquela vez O Senhor Jesus Estava no barco Dormindo Com a cabeça No travesseiro Sossegadamente E eles Desesperados Pensando que vão morrer Eles Sacodem o Senhor E gritam Mestre Não te importas Que pereçamos E o Senhor Jesus É despertado Acalma a tempestade E de repente Eles fazem uma pergunta Quem é este Que até o mar E o vento Lhe obedecem Eles estão fazendo Uma pergunta No segundo momento Quando eles enfrentam A tempestade E aí eles estão sozinhos E aí pela madrugada O Senhor Jesus Vem em direção a eles Andando sob as águas De madrugada Eles estão apavorados Eles pensam É um fantasma Eles não conseguem discernir O Senhor Jesus diz Não Não tem mais Sou eu Sou eu E então No desfecho daquilo Que o Senhor Jesus Mais uma vez Exercita o seu poder Sobre a natureza Agora eles não perguntam mais Quem é este Eles afirmam Tu és o filho de Deus O sofrimento Tira você De um estágio De estagnação Às vezes de perguntas Para levar A fazer a afirmação De quem ele é Você cresce Você cresce É nesse mesmo caminho Diante de toda a tragédia E trajetória de Jó Porque ele é filho de Deus Que ele passa por tudo aquilo Que ele sofre Que ele geme Mas ao final ele diz Eu conheci o Senhor De ouvir falar Agora os meus olhos Te veem Disciplina 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 meus irmãos Esse processo Esse processo que Deus Nos coloca No cadinho de Deus No fogo de Deus Ele é como O Oribes E ele acompanha Todo o processo Ele não fica Não coloca lá E deixa lá A temperatura É elevada E as impurezas E as impurezas São removidas Quem está do lado Vendo todo o processo O próprio Deus O Senhor Nosso Deus Ele está ali Ele fica do nosso lado Ele é participante De tudo que está acontecendo Para que a gente Seja participante Da santidade Do Senhor Nosso Deus Em quinto lugar O fruto da disciplina O fruto da disciplina Versículo 11 Diz assim Toda disciplina Toda disciplina Com efeito No momento Não parece ter motivo De alegria Mas de tristeza Ao depois Entretanto Produz fruto pacífico Aos que tem sido Por ela Exercitados Fruto De Justiça Sabe qual a figura Que ele está usando aqui agora? A figura Que envolve a lavoura Da poda A figura da poda Tem que cortar galhos mesmo Tem galhos que tem que ser Precisam ser podados E nessa figura da poda Há dois resultados Primeiro é a remoção De galhos Que atrapalham Os outros galhos Em potencial Para produzir E o segundo É que vai potencializar Ainda mais Os novos ramos Os novos galhos E disso eu entendo Irmãos Disso eu entendo A gente fazia poda Da lavoura de café E de outras Plantações Que nós tínhamos Sabe o que acontece Nessa figura Que ele está utilizando Preste muita atenção Nisso O galho fraco Ou doente Ele tira a força De um galho forte Em potencial Para produzir Nunca é o contrário Nunca o galho forte Vai sobrejugar O galho doente O galho doente Ele vai minando Ele vai drenando As energias Do outro galho Nunca o galho Bom Vai influenciar O galho ruim O que é que precisa fazer Então o agricultor Precisa podar E tirar o galho ruim O caminho da poda É essencial Pois só o caminho da poda Vai fazer com que o galho bom Produza fruto Então nessa disciplina De Deus que vessa A levar a produção de frutos Deus está removendo Os pecados Porque os pecados Vão drenando A nossa vitalidade espiritual Para potencializar A nossa vida espiritual Porque a nossa vida espiritual Tantas vezes Não consegue subjugar O que é que Deus usa Como metodologia Disciplina Para produzir fruto Na sua vida É o que Deus faz Que a disciplina Vem para remover As impurezas As escórias Assim Para dar evidenciação A santificação É uma vida santa Vimos então No primeiro bloco Mais extenso Que a disciplina Visa a nossa santificação Em segundo lugar Versículo 12 e 13 O segundo bloco A disciplina Visa a correção Da nossa postura Aí ele volta A essa imagem Do atleta de novo Ele diz assim Por isso Estabeleceis As mãos descaídas E os joelhos trópicos E fazei caminhos retos Para os vossos pés Para que não se extravie O que é manco Antes Seja curado O que ele está apresentando Aqui agora Voltando a essa Essa figura Do atleta Ele está apresentando Um retrato De alguém Que está muito cansado A jornada A jornada Foi drenando As forças Uma imagem De alguém Que está muito cansado E uma imagem De alguém Que está Com um extremo desânimo Essas figuras Que ele usa É quando ele fala Que mãos descaídas Mãos descaídas Você observe Quando alguém Está participando De uma maratona Maratonista Ele não corre assim Quem corre assim É mulher Você vê em torno Do guará A mulher correndo Homem corre assim Entendeu Homem corre assim Com os punhos Mas o cansado Se tornou tão ferrenho Que ele está Revelando a sua fragilidade Entendeu Mãos descaídas Sem vigor Não bastasse A falta de vigor Ele vai dizer Olha Além da falta de vigor Existe Um desânimo Extremo Joelhos Trópicos Desânimo Um negócio As forças Se esvaíram As forças Se esvaíram Mãos Joelhos E pés São parte do corpo De quem está envolvido Em uma corrida São importantes Isso revela A condição A condição física De como que está O condicionamento físico As regras Da corrida Elas precisam Ser observadas A disciplina Precisa ser Exercitada O cuidado Com o condicionamento Físico É muito importante Mas não adianta O que ele está dizendo É o seguinte Não adianta Melhorar O condicionamento Físico E colocar os pés Num caminho Tortuoso Ah Voltou de novo As mãos Foram erguidas Os joelhos Perderam Aquela condição Deplorável De fraqueza Mas se você Ganhar força E botar os pés Num terreno Tortuoso Nada disso Adiantou É preciso Recobrar a postura E colocar os pés Num terreno Plano Num terreno Que vai lhe dar Boa condição Para você correr O que ele está O que ele está assumindo A postura E encorajando Indireite a postura De vocês Mude a postura De vocês Como corredores Como maratonistas O autor Ele está assumindo A postura Como treinador Para dizer Para os competidores Não desistam Oi irmãos As lutas Elas drenam mesmo As nossas forças Se você já passou Por lutas Se você está passando Você entende O que eu estou falando E entende O que o Espírito Está falando Por meio do texto Nos momentos de luta A gente se sente Tantas vezes Enfraquecido E nessas horas Veja que o encorajamento A empatia Ela vem da comunidade Ela vem da comunidade Veja só Por isso Restabeleceis As mãos descaídas Dos joelhos Estrópicos E fazei Caminhos retos Para os pés Para que não se extravie O que é manco Antes Seja curado Existe a participação Dos membros Do corpo Observando Aqueles que estão Enfraquecidos Quem está correndo Assim com as mãos Assim Você precisa notar Precisa ter sensibilidade Para ajudá-lo Na postura Do maratonista Você precisa olhar Para saber Se ele está cansado A gente precisa Ter melhor condição De olhar no meio Da comunidade Quem a gente já não vê Alguns domingos Para falar Será que Está com as mãos Descaídas Vou dar Um encorajamento Vou fazer Uma ligação Vou mandar Uma mensagem Faz parte Desse auxílio Mútuo Como o treinador O escritor Está dizendo Vamos pessoal Vamos Falta pouco Falta pouco Não é hora de parar Não é hora de parar Terceiro bloco A disciplina Visa a correção Da nossa conduta Aí o versículo 14 Até o 17 Eu resolvi Pegar esse bloco Maior hoje Porque a semana que vem Eu finalizo o capítulo 12 Vou pausar E deixar o 13 Para depois das férias Porque a gente Chega o mês de dezembro E a gente Dá uma pausa Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor A igreja o 15 Também o 16 Pois sabeis também Que posteriormente Querendo herdar a bênção Foi rejeitado Pois não achou lugar De arrependimento Embora com lágrimas O tivesse buscado Tarde demais O que é exigido aqui Da nossa conduta Aqui é exigido Uma melhor Atuação Uma melhor Atenção Nas nossas relações Primeiro A nossa conduta Precisa abarcar E ela abarca A nossa relação Com os outros Com os outros Indistintamente Do que eles creem Na sociedade Com as pessoas Com as quais convivemos E em segundo lugar Deve corrigir A nossa conduta Em relação ao Senhor No mundo onde nós estamos A nossa conduta Precisa ser Corrigida Então veja só Que no primeiro momento No versículo 14 A nossa relação Com os outros Diz assim Segui A paz com todos É a nossa relação Com os outros Agora Esse seguir A paz com todos Não pode ter sacrifício De verdades absolutas Isso aí não Não é isso não É alguma coisa Como que O apóstolo Paulo Quando vai dizer Na sua carta aos romanos Vai dizer o seguinte Não torneis a ninguém Mal por mal Esforçai-vos Por fazer o bem Perante todos os homens Se possível Quando depender de vós Tenha de paz Com todos os homens Então veja só Nessa caminhada A gente precisa E a disciplina E a disciplina visa Corrigir A nossa conduta Em relação aos outros Você não pode ser Lá no seu prédio Na sua vizinhança O vizinho belicoso Não pode ser você Se tiver de ser Que seja dele Que seja ele Você não Você é filho da paz Com isso Não significa Que você vai Negociar valores De jeito nenhum Não é isso Mas no que diz respeito A Os relacionamentos Interpessoais Você precisa Ter isso No que depender de vós Que a sua relação Seja amistosa Seja amigável Com as pessoas Mas a conduta Também tem a ver Com o Senhor Que começa com a fé Que se desenvolve Com a fé Mas que tem como Demonstração A santidade Irmãos Vejam o que diz o texto E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor A gente costuma usar Três conceitos Para a santificação A gente usa a santificação Do ponto de vista Posicional O que é isso? É que uma vez Que você foi atraído Pelo evangelho Nasceu de novo Foi unido a Cristo Você é uma pessoa santa Posição Estatus Mas existe A santificação Processual O processo Da santificação E existe A santificação Completa Glorificação Quando Essas cortinas Fecharem Quando nós estivermos Com o Senhor Para todos sempre Então Nós não teremos Mais que lutar Com os resquícios Do pecado Mas o que ele está Falando aqui É de santificação Progressiva Vocês que já foram Que já estão Numa posição Em Cristo É obrigação De vocês Como demonstração Da posição Viver uma vida Santa Como é que eu mostro Que eu sou um santo Em Cristo Que eu estou em Cristo É a medida Que eu dou visibilidade A uma vida santa Nós somos A luz do mundo Nós somos O sal da terra Se você Portanto Destor Diz Talvez Você não Encontra-se Posicionalmente Santo Em Cristo E se você Não se encontra E se você Não demonstra Santidade Você Não verá O Senhor Não tem como Porque a santificação Do ponto de vista Da prática Das coisas Que nós vamos Deixando para trás E da conformação A Cristo É a comprovação De que nós Estamos unidos Ao Senhor Jesus Segunda coisa Que ele vai dizer Que é um pecado grave Que está corrigindo A postura É quando ele diz assim Atentando diligentemente Porque ninguém Seja faltoso Separando-se Da graça Olha só Isso é um assunto Que ele já tratou Lá atrás Que tem a ver Com a apostasia E aí ele diz assim Nem haja Alguma raiz De amargura E o que é isso Irmãos Esse texto Essa Essa alusão Aqui Está lá no Deuteronômio Capítulo 29 Versículo 17 e 18 Que tinha a ver Quando as pessoas Enveredavam Pela idolatria E ele vai usar Então a figura Da árvore Amarga Para dizer o seguinte Olha Esse apartasse De Deus E fomentar A outras pessoas A abandonar a fé É raiz De amargura Não tem a ver Com a Com o elemento De amargura Do ponto de vista Emocional É algo mais grave Quando surge Pessoa no meio Do arraial Que começa a inquietar Desestabilizar Sua fé Talvez Essa pessoa Esteja com raiz De amargura Porque ele não Está ajudando Os outros A crescerem No evangelho Ele está Atacando a estrutura Já construída Pelo evangelho Raiz de amargura Além de gerar Nele Inquietação Perturbação Ele não Começa Ele passa Não dormir Bem mais Ele começa Também A catucar A consciência De outros Que estavam Saudáveis Ele está dizendo Cuidado com isso Se tem gente Que está trazendo Ensino Que destor Do evangelho Ele pode estar Afetado Pela raiz De amargura Namorando Apostasia E tentando Perturbar Outras pessoas E contaminar E influenciar Outras pessoas Com essa raiz De amargura Cuidado Cuidado com ele E aí ele traz O exemplo negativo Já usou vários Exemplos positivos Capítulo 11 Agora usa o exemplo Negativo Esaú É o exemplo Negativo Da negligência espiritual Quer um exemplo Negativo disso? Esaú Vocês conhecem A história dele Vocês conhecem A história dele Nem haja Algum impuro Ou profano Como foi Esaú O qual Por um repasto Vendeu o seu direito De primogenitura Banalização Do sagrado Das verdades Esse sujeito Negligenciou A vida espiritual O impuro aqui É a palavra Pornos De onde vem Pornéia Pornografia Pornos Então o que ele está falando Assim Portanto É uma linguagem Utilizada Para falar De imoralidade sexual Imoralidade sexual Ou profano Bebelos Portanto Trata-se De uma pessoa Que despreza O sagrado Que despreza As coisas espirituais Pelas coisas Que troca As coisas espirituais Pelas coisas materiais E eu pergunto E eu pergunto a você O que você tem trocado De coisa material Que tem relação Com as coisas espirituais Talvez Uma relação Um namoro Talvez O dinheiro Talvez O emprego De coisas Que você fala assim Ah eu preciso Tanto disso Minha alma Quer tanto isso Minha carne Quer tanto isso Ele está dizendo Você é profano Você tem uma mente Secularizada Você valoriza Mais as coisas materiais Do que as coisas espirituais O que ele está dizendo Portanto é A frieza espiritual Se aproxima Da apostasia Tem ligação Com imoralidade E a profanação Do sagrado Se você está Levando uma vida Promíscua Uma vida imoral Na área sexual Você está beirando A apostasia Isso vai te aproximando Da apostasia Isso vai minando A sua estrutura Isso vai minando A sua fé E quando você então Começa a desprezar Então o que é sagrado Aí a coisa Vai degringolar De vez Que vocês não sejam Como Exaú Porque depois Foi tarde demais Versículo 17 Pois sabei Vocês bem sabem Que Também que Posteriormente Querendo herdar a bênção Ele foi rejeitado Pois não achou Lugar de arrependimento Embora com lágrimas O tivesse Buscado Cuidado Porque pode ser Tarde demais O tempo O tempo da paciência De Deus Tem um limite A advertência Tem ligação Com tudo Que foi falado Prestem atenção No que está sendo Dito Cuidado Porque Tal conduta Lança a pessoa Fora do caminho E se ela ficar E se ela ficar fora do caminho Ela não voltará Mais a correr Sabe o que ele está dizendo? Que há pessoas No meio da comunidade Que tem conhecimento Intelectual Mas não tem fruto De conversão Tem conhecimento Tem conhecimento intelectual Quando o texto Aconteceu de você olhar E pensar que seu filho está arrependido Não está arrependido Coisa nenhuma O que ele está percebendo É a consequência Que ele está experimentando Mas ele não está chorando Porque está quebrantado E quando então Se busca alguma coisa Com um choro desse Oco vazio Não tem como reverter a situação Tarde demais Tarde demais Caminho Para finalizar Aí você diz Graças a Deus Louvado seja o Senhor Um crente Nunca tinha tempo Para ler a escritura Nunca tinha tempo Sempre apresentando justificativas Nunca acatava E fazia aquilo que era Seu dever e responsabilidade Um dia ele Pilotando a sua moto Acidentou-se Acidentou-se Sobreviveu E ficou diversos meses Com as pernas cheias Daqueles pinos de metais Acamado Com as pernas para o alto Ele agora tinha muito tempo Muito tempo E ele que sempre queixou-se De não ter tempo Agora ele tinha tempo Para ler a escritura E ele leu as escrituras Durante aqueles meses Leu do Gênesis ao Apocalipse Deleitou-se Deus usou a disciplina Para falar assim Há coisas mais importantes O acidente foi trágico E ele foi poupado Você não precisa Mas se precisar Deus vai utilizar meios Para moê-lo Para discipliná-lo Para levá-lo A participação Da santidade dele Para você valorizar O que realmente importa Para você se deleitar Naquilo que realmente importa E para finalizar Então irmãos Definitivamente A disciplina Ela visa A nossa santificação Deus usa a disciplina Para nos santificar Para nos levar A conformação De Jesus A disciplina Visa Corrigir A nossa postura De cansaço De desânimo Para corrigir O como nós vamos Continuar correndo E a disciplina Visa Corrigir A nossa conduta Para que não sejamos Considerados Ou semelhantes A Esaú Aquele que foi Impuro E profano E negligenciou As coisas espirituais Que Deus faça você Entender A finalidade O propósito Maravilhoso Da disciplina Para que você Não murmure E não se queixe Para que mesmo Diante Das dores Que vem Você possa glorificar E agradecer a Deus Porque ele ama você Ele está interessado No seu crescimento E ele conhece você De uma maneira Como ninguém conhece